Será, Márcia? Ah, é você! Eu tô muito animada! Eu acho que é! As sete! Ah, já é pra você fazer o seu! Você pode escolher a roupa quando você vai começar a jogar! Não, agora é o professor Willow! Olá! Olá! Eu sou o professor Willow! Professor Willow! Eu acho que é o professor do Aish, né? É, é um professor que vai ensinar a jogar! Pokémon pode ser achado em qualquer canto da terra! Alguns correm através de planos, outros voam através do céu, Alguns vivem em montanhas ou em florestas ou perto da água! Eu não acredito que gostei! Estudei minha vida inteira estudando eles e sua distribuição regional e sua bateria está acabando! Ah, como que vai sair agora? Você vai me ajudar com minhas pesquisas? Sim! É óbvio que sim! Agora eu tô escolhendo minha bonitinha! Não, não, ainda não vou! Ainda não escolheu? Ai que linda! Eu tô escolhendo minha bonitinha! Olha! Ah, você vai trocando a blusa! Não vou! Não vou! Ai, o cabelinho é igual ao seu! É verdade! Sua mochila ficou fofa? Ficou! Squirtle, squirtle! Maybe later! Squirtle! Não tem que jogar! Não tem que jogar! Não foi? Vai logo! Ei! Assim gente, vamos torcer pra ficar! Um, dois, três! Você pegou o Squirtle! 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 Water! Ele é do tipo d'água! Congratulações! Você pegou o seu primeiro Pokémon! Uhul! Uhul! É! Tipo assim, eu vou gritar de madrugada! Uhul! Lança! Eu tô muito feliz! Você é um treinador, uma treinadora muito talentosa! Como eu devo chamar você? Ah, deu certo! Você é a Mafer Santussi agora! Só tem uma Mafer Santussi no mundo! Só você! Tá escrito só Pokémon Goldão! Mãe, mãe! Então instala, filha! Ih! É! Eu não tô acreditando! Eu vou desmaiar! Lançou! Gente, daqui a pouco a gente continua o vídeo! Porque agora eu vou caçar Pokémon! Tchau, tchau! Tô vendo o cacho e o leão e fico nessa agonia! Quero jogar Pokémon Go! Vinte e quatro horas por dia, quero jogar Pokémon Go! Vinte e quatro horas por dia, quero jogar Pokémon Go! Quero jogar Pokémon Go! Gente, eu acabei de capturar um Zubat aqui A gente tava tão animado que esqueceu de ligar a câmera e gravar Mas a Maria já tem um Só a gente saindo de casa, na rua de casa Peraí, amor Gente, apareceu mais um aqui, gente Um Poliweirot Peraí, tem que ir atirar um pouquinho Ah lá, gente, apareceu mais um na nossa frente Um Poliweirot Pegou Olha lá, a Maria Fernanda é boa, hein O papai tava tentando, não conseguiu Pegou, pegou Pegou Foi, foi, foi Pegou um Poliweirot É um Poliweig, é um Poliweig Eu acho que é evolução Ah, não sei direitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Muito fofo, gente No caso, ele já lutou com o Poliweig Ah, ele já lutou? Uhum A gente tem 300 Tardos Muito legal, gente Uma quadra de casa Olha, e tem mais uma Widow Deixa eu ver É um Widow É, eu acho que é um Widow mesmo É um Widow Widow Olha, Maria Vamos ver Nossa, essa foi longe Peraí, irmã Capricha Vamos ver se pega Uma Duas Três Pegou Esse Pokémon Go tá muito bonzinho comigo Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Gente, uma Clefairy Capricha Não tem que capturar esse Aê Vamos lá Uma Um Dois Três Pegou Foi Foi Grande caçada, hein Uma Clefairy Vamos ver O que que apareceu? Alguma coisa aqui Level up Já subiu de nível Gente Tô no nível 3 E é minha primeira vez Apareceu alguma coisa aqui É um Pokémon Um Pokémon aquático Tenta pegar Vai Gente, apareceu uma Stereo Não sei como é que fala Stereo Pegou na primeira Peguei na primeira Vamos lá Ruba Sol Eu acho que ele tem um Ruba Sol CP 37 Olha, ele tá bravo Não, eu acho que tem que dar uma Raspberry pra ele Raspberry Papai, posso jogar? Deve É Rápido Opa Acho que eu joguei muito longe Rápido, hein Vai logo Carrega É Como assim? Relou nele? Tem que ir alto Papai, não precisa fazer isso Tá difícil de pegar esse, gente Mas esse aí é diferente Vocês não tão lutando com ele? Não Eu acho que tem que dar uma Raspberry pra ele, meu Não é isso Mas nós temos? Não sei Gente, eu tô girando um Pokéstop aqui Opa Consegui Pokébola, gente Acho que tem que pegar elas Mais, gira de novo Não dá, né? Não Ok Eu ganhei mais três Pokébolas Pelo menos eu tenho mais Gente, agora vamos ir procurar mais Pokémons Eu tô muito animada Foi Uma Nidoran Evolução de Ratatá Gente, eu não sei como vocês guardam tudo isso Foi Mais um Eu acho que é Depois já vamos sair de novo Meu Deus, que caçada fantástica, Maria Fernanda Olha a abelha Gente, já ligamos aqui o incenso faz um pouquinho de tempo E a gente tá aqui esperando um pouquinho pra o incenso chamar É, atrair os Pokémons Chamar as pessoas Não Os Pokémons E assim, a caçada está muito boa, né Maria Fernanda? É, a gente acabou de pegar um Nidoran Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Mas antes Eu vou mostrar todos os Pokémons que eu capturei Essas aqui Esses aqui ainda são os Pokémons ainda que eu não capturei Mas esse aqui que ainda tá em cima Esse Pokémon aqui foi o que eu não capturei ainda Até que eu não lembro qual que ele é Então, não tem problema assim É um Nearby São os Pokémons que são mais próximos de mim Eu tenho uns 5 Zubats Eu já capturei todos esses que já estão aparecendo assim com cor E vamos mostrar aqui A gente clica nessa Pokébola aqui Primeiro eu vou mostrar meu Avatar Olha, gente, meu Avatar, que lindo Combina muito comigo, né? Falta aqui, ó Level 4 Falta 460 Assim, pra XP ou XP Eu não sei como é que fala Pra eu passar de nível Pra eu ficar no nível 5 E essa moedinha é muito fofa Ela tem um Pikachu Daí a gente clica nessa polinha Nessa Pokébola Tem esse Pokédex aqui, ó Que tem assim O número dos Pokémons Tem um Um Bulbasaur Que é esse aqui Esse fofo Um Squirtle E eu falo assim Squirtle, Squirtle Foi o primeiro Pokémon que eu capturei Um Weedle Um Weedle Um Spearow Um Ekans Que é o Pokémon da Jessie Que é essa cobra aqui O Ekans O Nidoran Fêmea Que tem essa cruzinha aí Uma bolinha aí Aqui em cima Gente, o Nidoran Fêmea É o menor E mais escuro E o Nidoran Macho É esse aqui A diferença Dá pra ver pelo tamanho E também pelo símbolo E o Nidoran Macho Ele tem Essa flechinha aqui Com uma bolinha O Clefairy Que ele fala assim Clefairy, Clefairy Ele é muito fofinho Ele parece uma bolinha Chiclete de morango Um Zubat Um Venonat Ele parece uma mosca peluda Um Poliwag Ele é muito fofo, gente Fiquei apaixonada por ele Um Joodoo Que é um Pokémon De pedra Um Krabby É um caranguejo Pokémon Hum Uma Stereo Que é essa estrela Do Mar linda aqui Agora eu vou mostrar Todos os meus Pokémon Porque esses não foram todos Daí a gente vem aqui Nesse Pikachuzinho Aqui ó Que tá escrito Pokémon Assim Eu tenho Pokémon assim Por ordem Que eu capturei Assim O primeiro foi O Squirtle Squirtle O Zubat Ah, por que ele não tá fazendo mais o somzinho O Poliwag O Weedle Esses todos aqui Menos o Squirtle Tem 10 O Squirtle Ele tem 13 De CP É tipo assim Ele é forte E o Clefairy Ele tem 44 de CP Então quer dizer Ele é muito bom Vamos ver aqui Ui A Stereo Uma estrela linda Que Tipo assim Ela é muito pesada Assim mais ou menos Uns 35 quilos Papai leu pra mim Porque tava tudo em inglês Um Bulbasaur 37 de CP Um Zubat De 40 de CP Um Ekans De 55 de CP Outra Stereo Por 37 de CP A Nidorofemia Que bonitinha A pequenininha Nidorofemia É a pequenininha Tá gente Um Venonat De 73 de CP Um Spiro De 39 de CP Eu não me lembro Mas ele Mas evolui Do PJ Para o Pidgeotto Se eu não me engano Eu acho que do Pidgeotto Vai pro Spiro Eu não sei Mas eu acho que é isso O Krabby De 55 de CP O Nidorof Macho 73 de CP Nidorof Macho É o que tem a flechinha E é o maior Outro Zubat De 52 de CP E o último Que é o Jiu-Dude Um Pokémon De pedra Assim que Ele tem as mãos E agora Ele está rebolando Olha Ele está rebolando Ele é uma pedra Que rebola Não Ele não rebola Tá É só assim Porque Tá aqui no Pokémon Go Mesmo Eu fui no aeroporto De Congonhas Lá tem muito Pokestop Assim Que é aquele negócio Redondinho Que aparece Assim Quando a gente Tá nesse círculo Aqui Ó Tá vendo Esse círculo Aqui Que fica maior Então A gente roda eles E ganha Pokébola Assim Eggs Assim De quilômetros Muito Pokémon E tem muitos ginásios Também Assim Pra Assim Pra você ser líder Daquele ginásio Você tem que estar Pelo menos Assim No nível 5 Assim Pra você Pegar bastante Pokémon Um bom Assim Tipo CP100 200 Entendeu Daí sim Que você vai conseguir Alguns ginásios Eu voltei pra casa Porque tava acabando Minha bateria Acredita Tem Dois ovos De 2 quilômetros Assim Tem Um ovo De 5 quilômetros E um ovo De 10 quilômetros Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal Aqui embaixo Comente Avalie o vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais E me sigam Nas minhas Redes sociais E beijos Pra todos vocês E tchau Tchau